Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Troll, trazendo mais um vídeo pra vocês e dessa vez um vídeo desse jogo bem retardado Que é Surgeon Simulator, né? Simulador de cirurgia Que é muito difícil de coisar e eu já tô aprendendo a mexer aqui, eu não consigo pegar esse disquete Tá, guarda o disquete pra cá, isso, bota aí Vamos atender o telefone aqui? Tá, atendemos o telefone Ah, atende o telefone, velho, isso Pega o telefone, isso Tá, mano, eu não quero saber, velho, cala a boca, na moral, vai embora, falou Vamos aqui nas operações, vamos escolher a única que tem porque eu ainda não fiz E é isso aí, eu nunca joguei esse jogo, já vi vídeos, só que eu nunca joguei, dizem que é muito complicado Eu não sei se é não, acho que é fácil, mas vamos lá A gente vem aqui, ó, a gente já tira... Calma, a gente tira... Calma aí, calma aí, calma aí A gente já tira esse pano, tira o pano, velho, tira o pano, isso, tira o pano Minha mão tá no pano, minha mão tá no pano, tira o pano, isso, valeu A gente tem que fazer um transplante de coração, né? Tá, beleza, o que a gente pode pegar pra fazer esse transplante? Vamos pegar essa serrinha aqui, tô prendendo ainda os outros controles Na moral, pra que que tem uma garrafa? Sai daqui, velho Vem cá, mano... Ah, mano, a máquina já foi, velho, a máquina já foi Vamos pegar o martelo, vamos pegar o... Some daqui, meu, pega o martelo, isso, boa Tá, não, 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 não faz... Não, não bate no cara ainda, não Tá, bate assim, bate assim, bate assim, quebra o osso Isso, boa Não, ai, eu deixei preso, velho Ficou preso no cara, tá Não, 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 não machuca, calma Calma, 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 isso, calma Tá, vai quebrando, vai quebrando Vai, isso, vai quebrando, vai quebrando Vai, quebra, quebra, é, é, costela, quebra a costela, isso Não perde muito sangue, beleza, vamos devolver o osso pra cá O osso já, o martelo Acho que eu tenho que tirar mais, né, tipo Tem muito osso ali ainda, velho Pera aí, será que o outro pulmão sai, velho? É porque tem um osso ali em cima que não tá deixando sair, entendeu? Isso, sai pulmão, sai Boa, saiu o primeiro pulmão Tiramos o primeiro pulmão, beleza Agora a gente tem que fazer o seguinte, ó A gente vai precisar pegar isso aqui, porque o nosso martelo caiu Agora a gente vai tirar Isso, era pra tirar Isso, era só isso Não, ele tá saindo sangue, tá saindo sangue dele Tá saindo sangue Tem que pegar a injeção, parece É, eu não sei qual é a injeção agora Vou pegar essa verde Verde é de vida, verde é de planta, planta é vida Vai, fura ele pra parar de... Isso, injeção na cara Beleza, parou de sangrar Beleza, tranquilo Por enquanto tá tudo tranquilo Pega esse pulmão Tira o pulmão, velho Não quer sair O que foi, velho? Eita, a máquina tá ligada ainda Tá, vou aproveitar e usar ela Porque eu não quero sair o osso do pulmão aqui, mano Tira aquele osso de cima Tira o osso de cima Isso Isso, garoto Tira o osso de cima Boa Esse pulmão vai sair Olha aí, ó Tô falando? Vai sair, rapaz Saiu o pulmão Beleza, menos um pulmão Agora a gente tem que tirar a ligação ali dos negócios É verdade Não, eu soltei o negócio dentro do cara, ó Não E agora, velho Vamos pegar outro Vamos pegar outro Pega isso aqui Eu esqueci o nome disso, velho É bisturi, né? Não sei Pega, pega, pega o bisturi Não é a injeção Sai daqui Quê? Mano, o que que aconteceu? Foi só eu me furar com a injeção, mano Outra injeção, será que ela me cura? Fica outra injeção, vai Velho, não sei Não entendi merda nenhuma, mano Então é isso, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Se você gostou do conteúdo Assiste os vídeos que estão aparecendo aí na tela Se você quiser mais vídeos de Sgt. Simulator Deixe aí nos comentários Deixe aí nos comentários também Se já estão esperando Para novos jogos e novas séries aqui no canal E é isso, galera Valeu Falou Tchau 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 Tchau